Boa noite Cheguei no posto aqui Fui no banheiro quando voltei Tinha um gato meando em volta do caminhão Chamei E venho correndo meus pés Peguei no colo Venho tranquilo Vem cá vem Vem cá Aí tá aqui embaixo nos pés agora Aí chamei E venho nos meus pés Aí tá aqui ó Fala ali pro povo aí Que você jantou já Fala ali que você jantou salame Fala Oi tarô Fofinho Olha Em cima da cabeça tem as manchinhas Daí ó No corpo tem umas manchas E todo o rabo é Olha coloridinho Tem umas manchinhas Mais branco Diz oi Diz oi Fala oi Fala Fai Tá rosnando aqui Ó Que fofúșa Ai Pera que tá Longe de casa Não vai te levar embora Tá Mijão Aqui em volta do caminhão Aqui Chamei Ele vem Ele diz Olha ali dentro Um pouquinho Olha que fofinho Eu nem vi esse gato O gato Não tá morrendo de fome do jeito Tadinho Procurei Já volto ali Olha lá Tem um pedacinho Da lá de salame Lá na frente Da lá Nha Se dá pavimento bem Ali no canto Tem um potinho de água Ela tá tomando água L oak Ó Tá Tadinho Ó Tadinho 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 Tadinho